Olá pessoal, muito bem-vindo a mais uma coluna tributária aqui no Portal Contábeis. Eu sou a professora Camila, sou a especialista em tributos e na nossa aula de hoje, na nossa coluna, nós vamos falar sobre imposto de renda, dando continuidade na nossa trilha, na nossa coluna da semana retrasada, nós falamos sobre ganho de capital. Tivemos um outro vídeo publicado aqui no Portal Contábeis detalhando o imposto de renda de 2024 e daremos continuidade. Hoje vamos falar sobre espólio. Lembrando que a gente tem vídeos, nós temos os nossos fóruns, caso você tenha alguma dúvida, deixe nos comentários que a gente vai se atentar a isso. Vamos iniciar. Pessoal, quando a gente fala de imposto de renda, sempre surge a dúvida, se a pessoa após o falecimento continua tendo a obrigatoriedade de entregar o imposto de renda? E a resposta é sim. Quando o falecimento, ele não extingui a responsabilidade perante a Receita Federal, então o CPF da pessoa, ele só é cancelado depois que acontece o inventário, caso a pessoa tenha bens a serem inventariados. Se a pessoa não tiver bens a serem inventariado, automaticamente após o falecimento, o CPF é dado baixa. Quando a pessoa tem bens a serem inventariados, o CPF não está baixa. Então a gente precisa dar continuidade ao conjunto de bens, direitos ali do falecido, que se chama de cujos, através do espólio. Então o espólio é a continuidade após o falecimento da tratativa dos bens e direitos daquele falecido. Então se você passou por essa situação, está com dúvida de como proceder, vem com a gente aqui. Primeiro ponto importante. Na declaração de espólio, nós temos três situações. Nós teremos a declaração inicial, a declaração intermediária e a declaração final. Porém, nós só podemos dar início nesse processo da entrega do espólio após ser concretizado a distribuição dos bens, ou seja, ter sido feito o inventário. Então para que você possa fazer a transmissão dos bens para os herdeiros e meeiros, é preciso que o de cujos tenha entregue a sua declaração final de espólio. Então vamos iniciar o processo. Após o falecimento da pessoa, caso se tenha bens e direitos, tem que se fazer um inventário. Inventário pode ser por vias judiciais ou não. Uma vez dado início no inventário, será nomeado o inventariante, que é aquela pessoa que vai ser responsável pelo inventário e consequentemente pela entrega do imposto de renda. Este processo, ele pode demorar, ele pode acontecer em um ano, em dois anos, em dez anos. Então é preciso se atentar e pode ali ter uma continuidade durante um longo período. Então o primeiro ponto é esse. Ter a documentação, ter todo o documento do inventário com a divisão da partilha. Quem são as pessoas envolvidas no inventário? Nós teremos o de cujos, que é o falecido. Nós teremos o inventariante, que é aquele que foi atribuído, será o responsável pelo inventário e também pela entrega do imposto de renda. Nós teremos o meeiro, que é aquele, o companheiro ou companheira, que vai ter direito ali a metade da partilha e nós teremos os herdeiros, que serão os outros e receberão essa outra parte da herança, esses outros 50% dividido em partes iguais. Após ser nomeado o inventariante, nós iremos verificar que na primeira entrega após o falecimento, ou seja, no ano seguinte ao falecimento, a entrega vai ser normal. Você vai fazer, abrir a declaração do imposto de renda, quando você selecionar a opção, vai ser declaração de ajuste anual. O que vai mudar, e é nisso que a gente tem que se atentar, é na ocupação. A ocupação da pessoa falecida, até que não se tenha resolvido o inventário, vai ser na condição 81, que é espólio. Então você vai fazer a declaração normalmente, vai cumprir com as obrigações normalmente. Esse é o primeiro ponto. E durante os anos que transcorrer esse processo, que não for resolvido, você vai continuar entregando as declarações intermediárias. E também, da mesma forma, vai ser o mesmo programa, só que lá na ocupação, você vai escolher a opção 81, que é o espólio. Você vai identificar a parecida federal que está em andamento esse processo. Então isso é super importante. Quando for concluída a distribuição, a partilha for feita, o que vai acontecer? Aí sim, você vai fazer a declaração final de espólio. Quando isso acontecer, você vai baixar o programa da receita federal e na opção do tipo de declaração, nós temos três tipos de declaração. Nós temos a declaração de ajuste anual, nós temos a declaração de saída do Brasil e nós temos a declaração de espólio. Você vai escolher a declaração de espólio, ou seja, já mudou as configurações. Se na declaração inicial e intermediária, você entregar uma declaração anual de ajuste com a ocupação espólio, agora na declaração final, você vai escolher declaração de espólio. Você vai observar que as configurações do programa serão diferentes, as fichas do programa serão diferentes. Então você vai escolher espólio e ali você vai fazer o detalhamento. Você vai precisar identificar a forma que foi feito esse inventário, você vai precisar identificar quem são os herdeiros, quem são os meieiros e a parte exata que foi distribuída. E estes valores são os valores constantes, distribuídos obviamente na proporção do inventário, do documento, do inventário, mas o valor que será usado como base é aquele que constava na declaração do espólio. Então isso tem que tomar cuidado, porque se você declara num valor diferente, você pode ter aí o ganho de capital. Então tem que tomar cuidado e fazer essa análise antes. Fez essa análise, abriu a declaração, selecionou a declaração de espólio e vai fazer o detalhamento, vai colocar o CPF, vai colocar o nome da pessoa do decujus, que é o falecido. Vai identificar por onde aconteceu esse inventário, vai identificar todo o processo que foi feito. Depois vai para a próxima ficha da identificação das pessoas envolvidas no inventário, que são ali os herdeiros e os meieiros. Vai colocar a proporção exata de tudo que foi distribuído. Depois disso é que você que é o meieiro ou é o herdeiro, é que você vai poder fazer a inclusão desse bem partilhado na sua declaração de imposto de renda. Então são pontos de atenção, tem que tomar muito cuidado no documento do inventário, fazer uma leitura acurada. Se precisar de ajuda de algum profissional, de um advogado, de um contador, peça. Mas é importante fazer a leitura detalhada, verificar se os valores que foram distribuídos estão condizentes com a declaração do decujus. Quando fizer a declaração final de espólio, ou seja, depois que tudo foi resolvido, é que você irá distribuir os bens entre a meieira ou meieiro e os herdeiros. E até lá, declaração inicial é no ano seguinte ao falecimento. Você vai entregar normalmente. Se tiver obrigação de carne e leão, você vai ter que fazer a entrega. Tudo vai seguir normalmente, perante a Receita Federal. Enquanto o processo não se resolver, você vai entregando as declarações intermediárias, que são aquelas que têm a mesma configuração da declaração normal, só que a ocupação é no código 81. E quando resolver tudo, aqui você vai fazer a declaração final de espólio. E só depois dessa declaração é que o herdeiro e os meieiros, o meieiro e os herdeiros poderão fazer as inclusões no seu imposto de renda. Então, fique atento a esse ponto. A gente está aqui para ajudar vocês. Coloque aqui nos comentários, se ficar com alguma dúvida. E daremos continuidade na nossa trilha de especialistas do imposto de renda. Na nossa próxima coluna, nós vamos falar de saída definitiva do Brasil. Até a próxima coluna. Muito obrigada. E aí E aí E aí Obrigado.